A saída dos moradores da invasão José Alencar no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, aconteceu na manhã deste sábado, 18 de junho. A operação começou às 4 da manhã e envolveu cerca de 500 policiais militares. Nesta área, os moradores ficaram durante três meses. Uma das moradoras disse que quando se mudou para o local, foi informada de que o lugar não era uma invasão. Era um assentamento que não era invasão. Quando nós chamávamos invasão, não chama invasão, que é proibido. É um assentamento para o pessoal do alagado. Aí pronto, eu nunca tinha me metido na invasão, nunca tinha me metido. Pensei que ia ser a situação, ia ser melhor para nós. Poxa, meu amigo, nós temos brasileiros, temos eleitor, temos filhos do nosso Amazonas, do nosso Brasil, para nós vivermos uma situação dessa. É triste, olha. Triste mesmo. E a senhora está indo para onde agora? Eu não sei, não. Mandaram nós vir embora aqui para a igreja, não sei se é verdade. Diz que o Sabino tinha um pedaço de terra aqui para o Tarumã para botar os que não têm para onde ir. Nós vamos mandando aqui, cada vez estão mandando nós ir mais para frente, mais para frente, mais para frente. O major da polícia militar, Hermes Silva, disse que a maioria das famílias que estavam na invasão tinha para onde ir. Muitas delas, praticamente, muitas delas tinham para onde ir. E tanto é que foram, né? Saíram daqui para algum lugar e estão indo lá. Eu acho que se 10 famílias ficaram aqui que não tinham local, acho que a Prefeitura já fez contato, já deve alocar. Não tenho certeza, mas deve alocar algum local. Mas a maioria das pessoas aqui tinham para onde ir. A área ocupada pela invasão agora será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.